Tâmaras médio, a minha opção quando eu quero um doce, açúcar. Literalmente a fruta mais doce do mundo é um substituto natural para o açúcar refinado. Se você é viciado em açúcar, de doces, qualquer coisa do gênero, uma tâmara médio, que é literalmente a tâmara premium, a melhor, vista como a melhor variedade de tâmaras, é extremamente saciante e parece um bombom da natureza de tão gostoso. É imperdível, não só como valor nutricional, a gente sabe de inúmeros dados clínicos benéficos, de fitonutrientes, antioxidantes e vitaminas, minerais, protetores de doenças, como até mesmo auxiliando grávidas para o parque. Já eram vistas, até mesmo em religiões, como uma fruta medicinal. Então, ela é uma fruta, infelizmente, importada, a gente não tem aqui no Brasil, mas é uma fruta que vale a pena ter sempre na sua bolsa, na sua mochila, para você carregar, porque ela não estraga tão fácil como as outras frutas e é extremamente doce e calórica. Como é uma fruta rica em nutrientes, é inversamente correlacionada a ganho de peso, de sobrepeso e obesidade. Então, auxilia a perda de peso, apesar de ser calórica, de ter fibra, vitaminas, minerais, todo o ingrediente, mas extremamente saciante. Então, se você pensou em doce, pensou em substituir um açúcar numa receita, pense em tâmaras, principalmente as médium, que saem frescas e também naturais direto para você. Quer comprar?